Olá, meus lindos, minhas lindas, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim aqui bater um papinho com vocês. Acabei de tomar banho, eu falei de cheirar pra fazer um vídeo pra falar com o meu povo. Como vocês viram aí pelo título, né? É um vídeo mais assim pra dizer como que ficam as vendas, os pedidos, agora com todos esses últimos acontecimentos aí do mundo e principalmente aqui no Brasil, que é aqui onde vivemos, né? Do coronavírus, tá? Eu sempre vejo vocês no Instagram, no Facebook, eu vejo que em muitos lugares as pessoas estão mais calmas porque ainda não tem muitos casos ou que não tem nenhum caso confirmado, somente suspeito, alguma coisa assim. Porém, eu moro em São Paulo, como vocês sabem, numa BC Paulista, aqui em São Caetano do Sul, e vocês acho que sabem aí pelos noticiários e pelas mídias o que anda acontecendo aqui em São Paulo, sendo que vocês podem acrescentar aí cinco vezes mais no que chega até vocês, porque muitas coisas estão sendo abafadas e escondidas, tá? Eu falo isso porque eu tenho família na rede de saúde, né? Eu tenho enfermeiros e médicos na família, então a história é um pouquinho pior do que realmente ela vem sendo mostrada. Hoje eu conversei com a minha líder da Natura e, como todos sabem, né? O evento de Natura de Mães não vai acontecer para algumas regiões. Aliás, para todas que ainda não tiveram, não vai acontecer mais, assim como da Avon também. E dia 27, abriu o meu ciclo 6 aqui da Natura e ela me disse que, assim que abrir o ciclo, ela só não sabe até que data vai poder colocar os pedidos normalmente e ganhar os brindes do sarrafo, como se tivesse pedido na reunião, tá? Então, nós vamos ganhar normalmente o brindes do sarrafo, para quem tinha essa dúvida, colocando o pedido assim que começar o ciclo. Claro que determinada tem uma data, só não sei qual, porque ela também ainda não sabe, tá bom? E o que eu queria falar para vocês. Eu tenho alguns pedidos de kits na Natura. Eu tenho pedidos da revista, poucas coisas, porque as vendas caíram drasticamente. Pronto, entrega, não vendi mais absolutamente nada, com um único batonzinho, que eu vendi ontem, que uma pessoa veio aqui buscar. Desde então, desde quando começou a quarentena, que foi na segunda-feira passada, hoje completa os oito dias, que eu não vendo absolutamente nada. Então, eu não vou pegar também absolutamente nada de pronta entrega. Nem, porque eu acho assim, sendo bem realista, gente, Páscoa nós não teremos, e mães bem provável que não também. Então, assim, tá um caos, gente. Assim, quem não acredita que não tá um caos, é porque vive em outro mundo. Porque tá um caos. Então, não vou pegar nada de pronta entrega, tá? Hoje eu tomei a decisão de mandar para todos os meus clientes. Peguei meus cadernos, tanto de Avon, de Natura e de Eudora, que eu tinha meia doce de gato pingado. E mandei pelo WhatsApp um texto gigante, dizendo que depois disso tudo, quem ainda ia querer permanecer com o pedido? Que podiam, antes de eu colocar o pedido, porque a Avon aqui, da campanha oito, ela vai dia 26 e chega para mim dia 30. Então, assim, já houve alguns cancelamentos. Eu dei essa oportunidade para o meu cliente. Até porque, nesse momento, eu acho que o importante é preservar o meu cliente, porque depois ele volte a comprar, do que perder o cliente. E outra, me prejudicar financeiramente. Então, assim, tem muitas pessoas que não estão fazendo pedidos, porque simplesmente vendem pronta entrega. Então, fazem os seus pedidos e depois divulguem e vendem pronta entrega. Não é o meu caso. Os meus pedidos, como vocês assistem, são todos encomendas de cliente. Raro algumas exceções. Então, vai que eu simplesmente peço tudo isso e, quando eu ligue e fale, ó, chegou a pessoa falar, não quero mais. Então, é complicado, né? Porque eu vou ter que arcar com boletos, com faturas, no meu caso, fatura de cartão. E, a realidade bendita, esse produto vai ficar parado aqui, porque ninguém vai comprar. Então, assim, eu prefiro jogar a real, falar a verdade, e deixar na mão do meu cliente, que decida. Quais foram as opções que eu coloquei pra eles? Alguns cancelaram parcialmente, então, vamos supor que alguém pediu sabonete, batom, então, cancelaram o batom e deixou o sabonete. Então, alguns cancelaram, outros deixaram. E qual foi o ok, assim? Que eu sairia, eu não tô saindo, gente, eu realmente estou de quarentena, desde segunda-feira passada, eu não saio pra nada, eu não vou em mercado, eu não vou na minha mãe, que mora atravessando a minha rua, minha mãe tá sozinha em casa, na quarentena dela. A gente só se fala por telefone, porque nem o WhatsApp ela tem. Né? É uma senhora de 70 anos, então, a gente só se fala por telefone, a gente não se vê, eu só vou até a calçada levar o lixo, é o máximo que eu faço, desde segunda-feira passada. Aí eu disse a um dos meus clientes, que chegando tudo, eu ia esperar chegar a vó, o meu dono, a Natura, chegando tudo, eu ia determinar uma única data pra mim sair e fazer a entrega geral. Uma unida de álcool gel, pra passar em maquininha, solicitando a eles que limpassem com o álcool, a mercadoria, assim que entregue a eles, não entraria na residência deles, a entrega seria feita na cruzada, dentro do carro, alguma coisa nesse sentido, com a maior precaução possível. Ou eles tinham a opção de, muitos clientes meus vão fazer assim, eu tenho uma grande sorte nesse sentido, de que eles querem um produto, eles vão me depositar o dinheiro, e esse produto vai ficar aqui. E aí eles vão achar uma data mais conveniente pra vir retirar. Então, assim, eles se propuseram, alguns vão fazer isso, é pra mim pedir, o produto vai ficar aqui, e eles vão pagar. Então, vai ficar aqui, até o tempo que eles acharem necessário, e mais propício a vir buscar. Então, assim, eu vendi muito pouco, em relação ao que eu vinha vendendo, desde o começo do ano, que eu sempre deixei claro, que esse ano tava sendo maravilhoso pra mim, então, assim, caiu drasticamente, muito, 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 acho que isso geral, pra todo mundo, e, sendo bem realista, a tendência é piorar. Então, assim, vocês vão dizer, ah, todo mundo continua tomando banho, né, todo mundo continua lavando a cabeça, precisa lavar a mão, precisa do sabonete, tá? Muitos estão perdendo seus empregos, muitos estão de férias coletivas, e mal sabem, se vão ter o salário do mês seguinte. Muitas famílias têm apenas uma pessoa trabalhando na casa, uma pessoa levando a renda. Vocês acham que elas vão comprar o sabonete da Natura com você, ou elas vão no mercado comprar um Lux? Comprar um Rexona? Então, assim, gente, por favor, né, assim, tá na hora de a gente parar de pensar no nosso umbigo, e pensar no coletivo, né? Ter empatia, que significa se colocar no lugar do outro. Então, assim, se você tá passando por uma crise, eu acho que você não vai se dar o luxo de tomar banho do sabonete da Natura. Eu penso assim, né? Então, eu queria agradecer aos meus clientes, que são raros os que me assistem, mas os que permaneceram aí com seus pedidos pra estar me ajudando. O pedido de Eudora foi totalmente excluído. somente uma pessoa não queria cancelar o pedido de Eudora, e aí não daria o pedido mínimo, obviamente, porque era apenas um batom de 30 reais. E o restante dos pedidos aí de Eudora mais altos foram todos cancelados pelos clientes, portanto, não terá pedido de Eudora ciclo 5, tá? Ciclo 6, então, ainda vocês vão ter abertura de caixa aqui no canal e também ainda vão ciclo 8. Depois, gente, não sei, tá? Não sei, né? E o que eu queria pedir encarecidamente pra vocês é que vocês não deixem de ver o meu canal, não deixem de assistir meus vídeos, tem muitos vídeos que eu já fiz pra vocês com técnicas de vendas, com organização financeira, mostrando aqui meu espaço, assim, falando de várias coisas com dicas, então, assim, passe essa quarentena assistindo vídeos antigos, né? Entra aí no meu canal, assistam os outros vídeos, deixem comentários que eu vou estar gostando bastante de ver vocês, tá bom? Então, é isso, me deixem aí nos comentários o que vocês estão fazendo, como que estão as coisas e aqui não tá nada fácil, porque não tá nada fácil. tá? Mas sempre que puder eu venho aqui, falo com vocês, a gente bate um papinho e assistam aí meus outros vídeos e qualquer dúvida também, né? Então, fiquem em casa, façam a sua parte e logo, logo, essa praga, esse maldito vai embora, se Deus quiser, tá bom? É isso, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, E chegando as caixas, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Beijos! Tchau! Tchau!